Isso aqui não vai dar certo. Que arma, que arma podre mano. O Char não corre. Não é arma modificada? Não, o cara acabou de... Modificada? O cara acabou de falar que era só o padrão que a modificada. Então, não dá para entender isso não. Não dá para entender isso não é. Na moral, eu não sei o que parece. Eu acho que se faz, tá ligado? Acho que se faz. Nossa, quantos tiros para matar? Rapaz! Tá ligado? Aí se eu falo, falo... Que? Caralho, muito tiro para matar, velho. O cara está de colete aí. Colete? Ah não, né? Não está difícil. Eu estou chegando aqui. Mano, que arma podre. Sim, mano. Porra, foi demais, rapaz. Elemento atingido! Mano, a arma abre mais que a bunda do Black, velho. A mira. Nossa senhora. Eu vou abaixar o volume aqui, mano. Início da rodada. Início da rodada. Vai te ver, gente. É o homem que vai te ver. Isso aqui está triste. Meu papo. O maluco é só para matar ele. Eu matei. É o menino. O cara não está reforçado, não. Início da rodada. O cara não está reforçado, não. O cara não está reforçado, não. O cara fez outra kill? Kika, bezeira. Início da rodada. O cara não está reforçado. Mano, olha como é essa arma. Mano, olha que arma podre. O cara não está reforçado. O cara não está reforçado. Início da rodada. Pô, na moral... Atira. Não atire para não perder o respaldo. Ele é meu atingido. Não é? Não é? Não é? Ombeligo? Ah, vou fazer ombeligo sim Uma das coisas ruins Uma das coisas ruins é que o Charly corre Mano, que agonia, o Charly está colado no chão A falta da hora, está muito da hora O cara estava de deck, eu matei ele e foi o tambor xixi O Charly corre O Charly corre O Charly corre A costa Agora o Malutos espalhou na frente Tem que passar ele Apera todo mundo não passando agora, virou festa! Até minha gata de estimação que tá aqui comigo tá assistindo a live, que isso! É, aquilo é uma grava! Muito legal, tô falando, o bagulho não anda, velho! Mano, eu só queria saber que tem tanta gente que me larga pra ficar! É, meu, tô atingido! Apera todo trago igual eu acho pra ti, mano! É tudo padrão, João, é tudo... É tudo padrão, você tá de deck, mano! Cadê? É, pai, só avisaram muito bem pra atirar o bagulho. Vai, vai, vai! O meu sapo de estimação também tá aqui assistindo a live! Multi-kill! Vem! O que? Ah, vem pro Ultra! Não! Haha! É, eu sei! Aí, eu sei! Ai! Eu soube que não podia deck! Se você voltar, a gente tira o Elite e você volta quando tiver uma baguinha aqui! Para aí, eu tô matando! Meus cara ainda tá na frente! Eu sei porque comigo eles ficam no escário pra eu matar eles! Ah, não é louca! Falou que você tem fermalho e ele nem viu que eu to de fermalho Imagina tamo junto O padrão é fermalho Opa, opa Aquela contra de um vídeo que você jogava o que aconteceu Ta parada Tô até com ela ali ainda O cara ganhou É ele mesmo, o Mãozinho É o que falou Jóia no clã Tchau Tchau Tchau